E aqui está pronto nosso bebedor seguro né fixado na parede e fixado na tábua e o apoiozinho aqui para que ele não possa de riar né E aí ó automático tá vendo o que você tá fazendo aqui colocar o bebedor aqui hoje tinha que acabou quebrando e aproveitando vou tá gravando para vocês é quando você compra esse bebedor aqui esse que é de placa né tem que colocar uma tábua de trás dele para segurar o bebedor tá vendo ela tava com essa aqui ó ela tem 20 por 40 é o tamanho considerável ela vai ficar na parede de apoio para segurar o bebedor as duas formas na parede e o bebedor então a gente furamos o buraco né já vem curadinho furamos na madeira aqui introduzir um parafuso tá vendo se for grande você corta para fixar aqui o bebedor depois disso você vai furar a madeira né no ponto que você vai colocar na parede aqui ó e daqui agora vamos colocar a furar aqui a parede né dos dois lados colocar a bucha e o parafuso acompanha comigo aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. E vai encaixar o bebedouro dentro da cavinha aqui, ó. Tá vendo? É que o animal pode vir mais de um animal aqui, ó. Fazer força que não vai descer. Então é muito importante colocar essa cavinha. Então vamos fechar aqui agora. Colocar aqui na saída aqui, ó. Ela é rosqueada. Agora chegou a hora de testar. A água foi aberta. Vamos ver se vai enchida e não vai derramar. Quando tiver aprovado, vou colocar essa tampa aqui, ó. Coloca essa proteção para a proteção da boia, né? E parafuso aqui, ó. Agora eu quero ver se a boia vai levantar, né? Conforme o... Tá enchendo, né? A boia vai levantando. Até chegar um ponto que ela vai ter que vedar. Que é automático, não é isso? Nossa, essa peça aqui já tá subindo. A gente tá quase vedando já. E eu praticamente tá vedado. Ainda sobrou espaço ainda de uns 5 centímetros, né? Então é suficiente. Ali, ó. Aqui no vazou, né? Que é o mais importante. Se vazar, a gente coloca aí um veda rosca, né? Então agora vamos fazer o tampamento aqui para ficar pronto. Essa água aqui tá meio suja, devido o cano, né? E a pressão aí depois ela limpa. E o apoiozinho aqui para que ele não possa derriar, né? E aí, ó. Automático, tá vendo? Pode vir 3, 4 animal aqui, ó. Forçar que ele não vai descer e não vai quebrar. Se você não coloca esse calço aqui, ó. Essa travação. Aqui pode ser firme o que for. Mas vai forçar e vai acabar quebrando o lugar do parafuso. Aí você vai perder um bebedouro. Então, percebeu, né? Eu uso 4 parafusos para fixar. E mais 4 aqui, ó. Aqui quando você come o bebedou, já vem esse parafuso aqui já. Então vocês vão precisar da tábua e de mais 4 parafusos aqui, ó. Esse parafuso que eu tô utilizando é o parafuso 13, né? Da chave 13. E aí é simples. Se você gostou da ideia, deixa um like. Inscreva-se no canal, né? Lá não tá pernas próximas vídeos. Já era pedido aqui no canal. Bastante vídeo sobre isso aqui, né? Mas se eu não tinha potência de fazer, como daqui quebrou. Eu vou gravar para o pessoal. Vou ficar observando como é que funciona. E é simples, tá vendo? Ele tem a bola lá dentro. Quando a bola encheu aqui, a metade daqui é pronto. E os remachos com baixa água, enche novo. Então é automático. Então você não precisa de trabalho nenhum. Então um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí